É você Ei, já, o qual que foi ser? Nunca foi te dar Aperiou o sistema agora Vem pra me matar Eu te convido ao primeiro passado Você lembra dos matos que você tem matado? É, é um minuto que você Nunca viu, é, não saiu só eu Que fez oito na mão Fizé o pulo, salavário nas regras O pão que não for nada, mata na palada Moleque, sangue bom Dá pro suar, que nada, digo FGTI, meu torcido no pivete Dá um perigo, por isso que Eu vi Será que a casa deixa a fara e sem barris Que você tem noção Canária, contínua, buscá E aí, Douglas, fora, doutor Contou um carro importado e na fila te espirou De rio, matiz, tô de faco Na trilha, vivei seis anos Mercado sem ver Na família, o inocente, o condenado Nas truca que você causou E compra a minha vida, otário Me humilhou, quer saber, cai a cena Cordo, demorou A provar do veneno amargo Que você mesmo criou Criou, 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 criou Explorador, caidor Mais um frego da terra Invocado do demônio Enviado pra guerra A guerra fria que você cometeu Aqui no Pará Sai, cara, cê Mas que fudeu Mente, boca, cara, freio Pra mim é fome Se eu tiver, se lembro disso Eu não tiro Mas que do homem Pra matraga na minha cara A minha raça me mata Se você está Puro alto pra terra Pra me assustar Para você, nunca Onde eu chegar Sempre, sempre respeitado Não importa o lugar Então vi Na caminhada que é tigre É pelo século Pérez do crime E olha porque eu tô Por perto Eu pego Por perto Por perto E aí 2, 2, 0 1, 2 O choque É bem pior Que o ataque Eu sou um vingador Vigo a parte do parceiro Que hoje no feitiço Cai Contra o feitiço E o norte Tá pronto E na planta É cobrado No outro Tiremato E na Vida Não acredito Que o gordinho Tá colando Aqui Sai o ficado Do pacor Levendo pra mim